Vou falar a respeito do caso dos presos da Major César. Na Major César Oliveira, os presos fizeram lá aquele motim, revoltaram-se com condições que foram impostas, novas regras, veste farda, não pode sair, reforço de segurança, a turma não gostou e se revoltou. Pois muito bem. Uma proposta surgiu, liberar parte dos 602 presos que estão na Major César Oliveira com tornozeleiras eletrônicas. Essa proposta é a partir da Defensoria. O Ministério Público está se posicionando sobre o assunto. Yala Sena, no cidadeverde.com. Yala, você trabalhou muito na apuração dessas informações e chegou aí à posição do Ministério Público. Yala, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. A cidadeverde.com está trazendo em primeira mão a decisão do Ministério Público sobre esse pedido de soltura de presa impetrado pela Defensoria Pública. O procurador Aristides Pinheiro, ele deu parecer contrário à soltura dos presos aí da Major César. A decisão foi encaminhada na manhã de hoje lá para o Tribunal de Justiça, já que o relator do processo é o desembargador José Francisco do Nascimento. O desembargador, ele pediu uma posição do Ministério Público, perguntou se era, aceitava esse pedido. e o procurador disse que sim, que esse pedido é aceitável, já que tem decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, com decisões afirmando sim que o habeas corpus coletivo é admissível. Só que o procurador, ele discordou desse pedido, já que ele disse que os defensores, eles colocaram de forma genérica, se bem ele coloca assim, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal não aceita de forma genérica a soltura dos presos, de forma aleatória, mas tem que ser descritiva e individual. Por isso que ele está se posicionando contrário. Ele coloca que a forma como os defensores pediram, ele abre aspas, ele diz assim, seria altamente temeroso e irresponsável soltar de forma genérica todos os presos, sem ver a peculiaridade de cada um, fecha aspas, Joelson. Mais informações, cidadevez.com, o desembargador, ele pode discordar, ele tem essa autonomia de discordar do procurador do Ministério Público, mas quem vai decidir realmente, ele vai encaminhar para a primeira câmara criminal lá do Tribunal de Justiça, que vai julgar o habeas corpus. Essa primeira câmara, ela é presidida pelo desembargador Edivaldo Moura, e aí tem três desembargadores que vão julgar esse pedido. Se tem peso, há um peso sim, mas o desembargador, ele tem autonomia aí para discordar, é um pedido de habeas corpus coletivo, ele é raro, é um pedido raro, como mesmo tanto o desembargador como o procurador colocam na decisão, mas que eles têm autonomia de, quer dizer, têm autonomia de tomar uma decisão em relação a essa questão de discordar ou não do Ministério Público. seria beneficiado em torno de 150 a 200 presos, se realmente for aceito o pedido aí da defessoria, ele alega que está a superlotação, seria para a questão das vagas. E, informando, viu, Joelson, hoje teve aquela rebelião, ainda hoje tem 12 presos aí fora agidos da Masorcesa. Mais informações aí no cidadevez.com, Joelson. Está certo, Iala, é interessante isso que a Iala está colocando. Primeiro, duas coisas são importantes aí na fala da Iala. Primeiro, o Ministério Público toma posição, mas não tem palavra final. A palavra final é do desembargador, são dos três desembargadores que fazem parte da Câmara, esse é o primeiro ponto. E o segundo é, e aí isso é bom a gente frisar, você não pode soltar preso em pacote. Está aqui, vamos fazer aqui um pacote de 15 presos, está tudo solto, pá! Não, cada caso é um caso, porque no meio tem um estuprador, no meio tem um agressor de mulheres, no meio tem um camarada que só fez um furto, aí pode ser, vamos avaliar, mas aí isso é interessante. Agora, se você quiser entender tudo direitinho, está lá no cidadeverde.com com a Iala Sena. Aliás, Iala, deixa eu aproveitar e falar a respeito de uma reportagem que eu li no cidadeverde.com que eu achei muito interessante. Os animais, eles não são vistos pelos seus donos como simples animais, ou um patrimônio, não. São entes, parentes, como filhos e irmãos. E tem a possibilidade de que eles possam até estar ao lado dos seus donos em situações mais complicadas de vida, né, Iala? Como é que é isso? Está aí, Joel, isso é um projeto que só humaniza a Câmara Municipal de Terezinha e está discutindo aí um projeto de lei que autoriza, que propõe que os animais de estimação, eles possam entrar aí nos hospitais públicos e privados para visitar aí seus donos. É uma proposta aí da vereadora Poliana Rocha, do PV, e se a proposta for aprovada, realmente, não só os cães e gatos que podem ir visitar os seus donos, também podem, pássaros, donos de pássaros, tartarugas, hamsters e coelhos, eles poderão visitar aí seus donos nos hospitais. A vereadora, ela coloca que a terapia assistida de animais, ela é uma realidade aí em vários estados, inclusive aqui no Ceará, nós temos a PET-terapia, que ajuda bastante essa questão, tanto na melhora do quadro de saúde do paciente, como também da questão da redução de leitos, né? Então, está fazendo esse áudio, tanto em São Paulo, no Ceará, em Goiás, também tem esse projeto, e é um projeto bem-vindo, viu, Joelson, é um projeto bem-vindo. Agora, precisa ter que tomar cuidado, como ela coloca lá, porque tem que receber esses, os hospitais têm que receber esses animais, mas assim, mas não colocar em risco a vida dos outros pacientes, né? Por exemplo, tem gente que cria cobras, né? Mas como levar uma cobra? Não pode. Então, tem algumas limitações, algumas formas, como você levar também, tem lá no portal Cidade Verde, como você pode levar, tem algumas restrições, mas o projeto, com certeza, é bem-vindo, Joelson. Mais informações é cidadeverde.com. E, claro, cara, animal esticado, animal estimação, né? Tem que ter cuidado. Olha, o Mardoni cria um jacaré, um pequenininho, um papo amarelo, não pode. Pode levar no hospital, como é que vai levar? Não tem como. Então, é isso. Agora, está lá no cidadeverde.com, a matéria é muito legal, hein? Yala, quero agradecer, mas não posso deixar de falar aqui, porque para você que está nos assistindo aí em casa, você vai sair de casa, você pega a primeira roupa que está no cabide, você vai lá na gaveta, pega aquela camisa amarrotada, joga por cima de uma calça que não combina com nada, nada com nada? Não. Yala Senna não faz isso, Yala Senna faz isso aqui, ó. Yala Senna tem os seus cabelos dourados, o seu óculos dourado, a sua roupa em tom dourado, com essa pele dourada. É uma mulher dourada, Yala Senna. Parabéns, Yala, pelo estilo que você desfila nos corredores desta emissora e no nosso telão do Jornal do Piauí. Yala. Obrigada, João Elson. No almoço a gente conversa em particular sobre esses elogios, viu? Muito bem. Um abraço, Yala. Vou levar o puxão de orelha. Eu não posso elogiar Yala que eu pego um puxão de orelha. Eu não posso elogiar Yala que eu pego um puxão de orelha.